Olá gente, um grande abraço para todo mundo que é do nosso canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo no nosso canal. Um grande abraço para você. Esse equalizador aqui, GE400, é um dos melhores equalizadores que existe. Por quê? Ele tem aqui, ele abre de baixo para cima. Aqui tem só a entrada de linha, que você aperta. Monitor Tape. Aqui ele tem uma função que é 18 dB. Ele dá uma atenuação de mais 18 dB de ganho no som. Daí você vai falar assim, mas eu prefiro que o cruzador tenha 15 bandas por canal, 30 bandas por canal. O que importa não são as bandas por canal, o que importa é... Claro, se você quer fazer uma correção, precisa, daí você pode fazer. Fica melhor você fazer. Mas o que importa é o seguinte. Aqui eu tenho a banda de 64 e a banda de 32 Hz. A música não chega a 32, ela chega bem baixinha em 32, porque o corte da música é em 50. A maioria dos cortes são em 50 e eu estou falando de música europeia, americana, estou falando de alto nível. E ele vem até 16K, o corte também é em 16K. Então, a música trabalha dentro desse equalizador, certo? Se você aumentar para 20K aqui, a música não vai até 20K. E aqui também, se você chegar para 20 Hz, também a música não chega em 20 Hz. Nenhuma música chega, está certo? Nenhuma música chega. Essa é a primeira coisa, tá? O equalizador não estraga, tá? Só se você for equalizador de praia, né? Cidade de Rio de Janeiro, Bahia, esses negócios, Salvador, que tem praia, perto de praia, qualquer coisa estraga. O circuito integrado, tem gente que fala que dá para substituir e tal. Pera aí. Então, aqui, ó, um dos últimos CI que teve para comprar foi o 4136, que é justamente esse que está aqui no aparelho, certo? 4136. Não tem substituto. A pessoa fala assim, ah, dá para substituir por tal, por tal. Não, não tem. Só tem um substituto, mas eu não lembro agora o nome dele. Mas também ele não tem para vender. Esse também não tem para vender, tá? É só usar. Dos últimos que existiam para vender, era 4136 CP. E esse cara aqui. Tá, ó. Esse aqui são tudo original. Veio assim, tá? Veio assim. Daí tinha RM4136, não sei o que, 4136. Mas é o 4136. Dá para adaptar? Se pergunta. A fonte, 15 volts, 500 miliamperes, mais ou menos, tá? Dá para substituir, você me pergunta. Não dá para substituir por nenhum. Dá para substituir fazendo gambiarra, colocando o circuito fora e ligando um monte de fiozinho. Dá. Mas, ó. Vai sair ali, ó. Um monte de fio, né? 3, 6, 7 fios de cada lado. 7 fios. 14 fios vai sair daqui. Para aí, para você deixar uma gambiarra pendurada em algum lugar aqui, é horrível, né? Gambiarra. Esse aqui está original, né? Está bonito. Não está estourado. Está bem legal esse equalizador. Então, é um equalizador bom. A qualidade dele é boa, né? Ele é bem legal. Esse equalizador aqui, ó. Você tem aqui, ó. A entrada de linha, né? E a entrada de tape, né? Tape, tape. Tanto que o tape aqui, ó. Os RCA estão velhinhos, né? Bem sujos, bem regaçados, porque quase não usa, né? E a entrada aqui está mais limpa. A saída aqui também está meio ruim. Podia trocar esse RCA, né? Seria legal trocar, mas ele está funcionando legal. Dá para tirar, limpar aí e tal. Se o cara tiver paciência, dá para tirar o RCA e tentar limpar a polia aqui, essa parte. Ok? Mas é legal, tem duas tomadas, né? Para você usar aqui. Isso é muito importante, porque, nossa, falta extensão e etc. É muito legal você ter esse tipo de jogada aqui. Para você plugar outro aparelho nele aqui. Porque você vai ligar vários aparelhos, né? Mas é um equalizador show de bola, né? Que ninguém dá nada para ele, mas ó... Tipo... A pessoa não dá nada, mas a qualidade dele é muito boa. Então, um abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo, só para você conhecer algumas coisas sobre esse equalizador. E aí E aí E aí